Bom dia, queridos alunos e queridos praticantes, estamos novamente aqui para fazer mais uma prática de Shikun Terapêutico. Desta vez vamos trabalhar os nossos membros superiores, os nossos braços. Vamos então nos colocar num espaço amplo, afastar os braços, portanto é este espaço o ideal para a prática de Shikun, afastar os braços, colocar os pés paralelos à largura do zon, os pés apontam para a frente e afastar bem os dedos dos pés, sentir os pés bem enfaizados na terra, estrancar a articulação do joelho e bascular a zona da bacia, coxis para a terra e expandir a zona das vidas, relaxar o corpo. Vamos então agora iniciar a prática para os nossos braços, soltando os braços, sem pensar muito no movimento, solta os braços, soltando assim a articulação do pulso, soltar os dedos, soltar os ombros e os cotovelos. Vá, os braços para a frente, para os lados, para baixo. Como se tivéssemos a água das mãos, solta a água das mãos. Ativar aqui a circulação do sangue ao nível dos braços. Sangue, o shué, também ativar o shi, a energia vital. Vamos soltar agora os dois braços e solta todo o corpo. Super calhar os braços. Vamos agora também rodar o nosso tronco, colar o tronco para um lado e para o outro. soltar os dedos das mãos. Através deste movimento podemos despejar para a terra o que surgir alguma emoção, despeja para a terra. Solta bem a respiração. Vamos esperar o movimento à frente e agora o par dos braços à frente e atrás. Lança os braços. Os braços redondos, vem até ao nível da garganta, das mãos, viradas para a terra e empurra os braços bem lá para trás e solta todo o corpo. Respiração natural. Respiração solta. Respiração mais consciente. Inspira à frente e expira atrás. Vamos agora ficar com o braço à frente e o outro atrás. Solta os braços até ao nível dos ombros e roda também aqui a bacia. Olhar. Olhar. Olhar em frente. Vai massajando aqui toda a coluna. Desde a zona do rócone até à zona da cervical. Palco. Olhar. Vamos parar o movimento. Prontamente deixar que os braços parem por si. Sentir o efeito. Estancar a articulação do joelho. Sentir o bombeado, o sangue no corpo. Vamos agora acalmar, harmonizar esta energia. Respira, traz as mãos até o nível abdominal, palmas das mãos para a terra. Recolhe a energia da terra com as palmas das mãos e vamos subir. Sobe as mãos até o nível da garganta, projeta esta energia para a garganta. Roda as palmas das mãos para a terra e desce. Respira, 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 solta o ar e vai relaxando o corpo. Sentir o movimento. Pressionar as mãos para acalmar a energia. Vamos colocar as nossas mãos ao lado do centro. As senhoras colocam a mão direita e depois a mão esquerda, senhores colocam a mão esquerda e depois a mão direita. Coloca as mãos ao lado do centro, olha em frente, inspira, expira, fecha os olhos. Três respirações profundas. Respira e vai relaxando. Relaxa a garganta, relaxa a testa. Descontrai o rosto e coloca o seu sorriso no rosto. Sorriso interior. Traz a sensação de bem-estar. Relaxa os ombros, relaxa os cotovelo, descontrai as mãos. E sentir o efeito. Manter esta postura o tempo for confortável. Calmar a mente. Relaxar o corpo. Para não alongarmos muito este vídeo, vamos ficar por aqui neste tempo de pausa. Suavemente, vamos abrir os nossos olhos. Uma respiração profunda. Afasta as mãos. Cheio do céu. Os braços vão subir lentamente. Até ao nível dos ombros. Roda as palmas das mãos para cima. Sobe o braço em direção ao céu. Roda as palmas das mãos para a terra e desce pela frente. Inspira, subindo os braços. Respira, soltando o ar e descendo pela frente. Respirações longas e um movimento lento. Respira de глаза. Respirações longas e um movimento lento. Respiração longas e um movimento lento. Respiração lento. Respirações longas e dois entwicinações. sorriso no rosto, pressionar as mãos, abrir o nosso coração e namastê. Obrigada a todos, continuação do resto, um bom dia. Obrigada.